Um, dois, três e... Hoje nós estamos com a nossa cozinha aqui no Itaipu. É a primeira do estado de Goiás. Muita gente que já acompanha a gente nas redes já conhece o projeto da Cozinha Solidária. A gente conseguiu botar de pé cozinhas como essa no Brasil inteiro. Doze estados do Brasil, mais de 30 cozinhas que vão ser montadas aí no próximo período. Já tem 15 ou mais de pé. E hoje aqui nós estamos em Goiânia. A partir de hoje, todos os dias para atender a comunidade. Aqui em Goiânia, a ideia é distribuir cerca de 200 marmitas diariamente. E tem sido uma bênção, né? E eu quero dizer que eu abracei essa causa com muito amor, né? Porque a gente tem que fazer as coisas com amor. Foi galinhada, feijão e macarrão. A gente deu uma corridinha aí, mas saiu tudo. Tudo no conforme, tudo no que a gente planejou. A gente está muito feliz e só tem a agradecer. É esse o exemplo que o MTST tem trazido e tem colocado aqui em Goiás. É muito importante quando o povo sai para a rua e diz o que precisa e luta pelo que quer. Mais moradia, por dignidade, por vida melhor, por vacina. Hoje aqui nós estamos realizando um marco. Esse local que nós estamos inaugurando, essa Cozinha Solidária, foi conquistado também pelo MTST, essas duas quadras aqui. Parabenizar o MTST, sua pessoa, mas todo coletivo, né? O povo passando fome, o país tão preparado. Uma cidade como Goiânia, que está no centro do agronegócio, o agronegócio aqui deita e rola e o povo passa fome. Quero chamar você que está nos assistindo, compartilhe esse vídeo, curta, comenta e também nos apoie, que a plataforma apoie-se, procure ela, ajude, colabore. É isso aí, gente. Compartilha quem está acompanhando isso aí, ajuda a divulgar o projeto. Tamo junto. É aqui. Cozinha Solidária do MTST em Goiás.